Eu tenho que fazer você estar dentro da história. Cara, eu tava lá e fiz isso. E cada expressão coloca a pessoa dentro da história, entende? Você sabe o que acontece? É o seguinte, eu sou contador de história. Então, pra eu te contar uma história... Porque a coisa é você ser engraçado no meio dos amigos, né? Se o amigo te conhece. Você fala, você tem que fazer stand-up. Faça stand-up. No meio dos amigos, isso é engraçado. Se você for contar a história, porra, nós estamos aqui em quatro pessoas. Lembra aquele... Nós somos quatro amigos da vida. Lembra aquele dia que a gente foi lá no aniversário de fulano e ele caiu? Os caras lembram, pai. Se você começa a contar a história, todo mundo ri. Porque todo mundo se conhece. E eles viram a cena, sim. Agora, você contar uma história e ser engraçado pra pessoas que você não conhece, que é uma plateia que não te conhece, que nunca te viu, é mais complicado. Então, eu acho que você tem que ter o três jeitos... O que acontece com o três jeitos? Pra você trazer a pessoa pra tua história. Hoje o cara pediu uma piada. A gente tá fazendo show aqui no Porão Comedy. O cara falou... Porra, conta aquela de Pomerode que a polícia te deu um cacete. Tô cara de Pomerode, só de Pomerode. Viu até Blumenau pra assistir o show. Queria ouvir a piada do... De Pomerode que eu tomou um cacete da polícia. Mas eu tenho que envolver tudo isso. Eu tenho que fazer você estar dentro da história. Cara, eu tava lá e fiz isso. E cada expressão coloca a pessoa dentro da história, entende? Porque é muito lúdico. Você contar uma história pra pessoa e ela tá aqui, tá... Agora você tem que envolver ela na história. Você precisa dar o... Chamar a atenção dela. Pra no final você dar a porrada. Caralho. Por isso que tu gosta tanto de filme? Por isso que eu gosto viciado em filme, em série. Nos comediantes do Nordeste. Eu gosto muito disso. E o Comediante do Nordeste faz isso bem demais, né? Sim, faz bem. Faz muito bem, cara. Então, o Comediante Incrível, que eu acho que... Eu sempre falo dentro dos podcasts que é... João Cláudio Moreno, Rossi Cleia, Damastro Pitaco. Essa galera, Batoré. Que é a galera que o Batoré é feio. Cara, o Batoré é demais. As antigas. Né? Ele queria provar que ele era feio mesmo. É do caralho isso, cara. É do caralho. Realmente. Quebra estereotipo. É animal. É muito doido, cara. É muito doido. Você vê... O cara por trás da história. Você imagina a história. É doido isso. Então, fazer a pessoa se conectar nesse nível, realmente... Tem um cara muito bom. Vou ver quem tá assistindo. Gessier Quirino, conhece? Não. Cara do Piauí. Gessier Quirino. Acho que é do Piauí. Rio Grande do Norte. Uma coisa assim. Eu assisto ele. Ele é um poeta. O cara tem umas histórias muito engraçadas. Que você entra na história do doido, mano. Que louco. E era um cara que eu assistia muito. Ele conta a história de um matuto que foi assistir um filme internacional legendado. Mas o cara era analfabeto. Aí ele foi no cinema, achei um filme legendado. E aí é 15 minutos de história. Ele nojou, Soares. Cara. O cara começa a contar. Aí o matuto foi lá no alfabeto e ele começa a... E aí ele entrega pra plateia a visão do cabo assistindo um filme legendado. Sem saber ler. E ele conta da versão dele. E você entra na história daqui a pouco. Caralho. Aí ele fala... Aí o mocinho chegou pro bandido e falou... Dissequelar, 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 dissequelar. E o cara falou... Dissequelar, dissequelar, dissequelar. Um caralho. Corri vai, bicho. E ele conta a história do filme inteiro em 15 minutos. Que você tá rindo e entende o filme. Que o enredo da história... Sim. É muito doido. É você transmitir uma história no enredo que faça as pessoas se conectarem, entende? Fala, Sapiens. Tudo bem? Gostou desse corte? Então, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, nas nossas redes sociais. Que isso ajuda bastante a gente a manter esse conteúdo e poder atingir mais pessoas. Beleza? Valeu. Tchau. 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 Tchau.